E aí, tudo bem? Sou Bruno Kó, seu youtuber aqui de Arraial do Cabo e hoje eu vou te mostrar uma novidade que vai ter na prainha e também mostrar a entrada de Arraial porque foi desviada e agora tá sendo por outro caminho. Bora lá? Olha, agora quem estiver saindo da cidade não vai poder passar por aqui, ó que é o caminho que vem aqui pela prainha, ó ali a prainha e vai embora da cidade não tá podendo, tá fechado aqui como vocês podem ver e agora é por um outro trecho que é ali pela Alcalis eu vou mostrar esse trechinho todo certinho pra você e mostrar qual vai ser essa novidade na prainha que vai ficar sensacional aposto que você vai adorar chegamos aqui na prainha e a novidade é o seguinte aqui na parte de cima onde passam os carros na entrada vai ter como se fosse uma orlinha, um estacionamentozinho e uma orlinha vai ficar sensacional olha só, já começaram as obras já tem os containers aqui, ó esses ferros aí vai estender um pouco essa via aqui então vai ter uma parte que vai ter estacionamento e uma partezinha pra andar porque o que acontece ali na frente o barranco é bem íngame e conforme vai vindo chuva e tudo mais esse barranco vai se desfazendo então vão fazer uma barreira de contenção ali e depois em cima dessa barreira vão fazer esse deck onde vai ter vaga pra carro e também pras pessoas vai ficar linda aí com essa vista então olha só a cor da água como tá na prainha hoje tá perfeita e essa via aqui ela tá fechada desde lá da barreira sanitária então lá na barreira sanitária tem um desvio e eu vou lá mostrar esse desvio pra você e vou mandar por esse desvio pra mostrar um pouquinho que na verdade é um desvio bem conhecido aqui na cidade mas os turistas normalmente não conhecem eu vou dar um pulinho lá então agora pra mostrar pra você pra você já quando chegar em Arreal você já vai ter uma noção de como tá ali pra você já vai ter uma noção olha só chegamos aqui na barreira sanitária com o desvio antigamente a barreira ficava ali naquela ponta ali ali no final agora ela tá ficando aqui ó e aqui é o desvio tá vendo aí a gente entra pra direita ali é uma estrada de chão mas tá bem lisinho então tá bem tranquilo de passar a carro ali e ali que a gente vai dar uma passada pra mostrar pra você todo esse trajeto até chegar lá na Praia Grande porque essa estrada aqui vai dar lá na Praia Grande então se você estiver chegando em Arraial você vai passar pela barreira sanitária aqui e daqui você entra em Arraial depois de muita areia na cara chegamos aqui no finalzinho dessa estradinha de chão então você viu que é tranquilo e bem rápido de chegar a estrada tá até boa mesmo sendo de terra mas tá bem batido e bem lisinho e a gente chega aqui que é o finalzinho dessa estrada pra você sair é o mesmo percurso você tem que vir por aqui pra esse lado de cá tem a Praia Grande se você ir direto nessa rua aqui você vai dar de frente pra Praia Grande e pra esse lado de cá tem a rotatória ali que é aquela primeira rotatória de Arraial quando você chega em Arraial a primeira rotatória vai ficar alguns meses até acabar a obra da prainha mas vai valer a pena porque a obra vai ficar sensacional tenho certeza disso e aí gostou do vídeo? se gostou já curte esse vídeo se inscreva no canal e ative o sininho de notificação pra estar por dentro de tudo que rola aqui na cidade te vejo no próximo vídeo fui!